Oi gente, meu nome é Francisco Dias de Júnior, eu sou cirurgião dentista e hoje eu quero falar com vocês sobre manchas, manchas escuras nos lábios, na língua, no céu da boca, em qualquer parte da boca. O que é que pode ser? Por que eu pensei em fazer esse vídeo pra vocês? Porque volta e meia eu recebo pacientes aqui nos comentários, né, perguntando Doutor, apareceu uma mancha no meu céu da boca, o que é que pode ser? Isso acontece com frequência em todas as minhas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook e até no WhatsApp de consultas também. Então eu decidi fazer esse vídeo. Manchas na boca, o que é que pode ser? Antes disso, gente, já se inscreve aqui no meu canal pra que você não perca nenhum conteúdo. Se você for aqui, clicar no meu perfil pra ir no meu canal, você vai ver que todos os vídeos que eu postei são bem interessantes, você vai gostar de fazer parte do meu canal, então se inscreve, tá certo? E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas devem saber sobre esses assuntos e que sinaliza pra mim, né, que você gosta do meu conteúdo, sinaliza pro YouTube que esse conteúdo deve ser entregue pra mais pessoas e todo mundo fica feliz. É só apertar o joinha aí embaixo, é muito simples, tá certo? Então vamos às informações. Primeiro, gente, por que que aparecem manchas nos lábios, na boca, na língua, né? Quando aparece uma mancha, em qualquer parte da boca, a gente tem que pensar a origem dessa mancha, né? Dessa mancha, desse sinal, é uma origem vascular, ou seja, de vasos sanguíneos, ou é uma origem pigmentar, ou seja, de pigmentos da pele, como por exemplo a melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele, né? Pra gente diferenciar a provável origem daquela mancha, a gente pode lançar a mão de uma manobra, especialmente pra cavidade oral, né? Pra boca, pros lábios, pra língua. Uma manobra chamada de diascopia ou vitropressão. Como o próprio nome já diz, é pressionar uma placa de vidro sobre a lesão, tá certo? Obviamente, gente, isso deve ser feito por profissionais. Porque você, utilizando qualquer espécie de vidro, em qualquer situação, você pode acabar se machucando, tá certo? Mas nessa manobra de diascopia ou vitropressão, o que é que a gente faz? Vocês vão estar vendo aqui essa manobra sendo realizada. A gente pega uma placa de vidro, esteriliza essa placa de vidro, pode ser placa de vidro de... A gente vai olhar lâminas em microscópio, pode ser as placas de vidro que a gente utiliza pra manipular materiais dentários no consultório dentológico. E você pega essa placa de vidro e pressiona sobre a lesão, até que haja o rompimento do suprimento sanguíneo daquela lesão. Ou seja, a gente vai esquemiar essa lesão. Aperte o seu dedo aí, você vai ver que o seu dedo vai ficar branquinho, e quando você tira a mão dele, ele fica vermelho. Ou seja, você cortou o suprimento sanguíneo dele, e quando você tirou o seu dedo, o suprimento sanguíneo voltou. Tá certo? É o mesmo princípio que a gente vai fazer com a lesão. A gente vai cortar o suprimento sanguíneo dela, esquemiando a região toda, que vai levar ao rompimento do suprimento sanguíneo dela. Se ela clarear, significa que aquela cor que ela tem é derivada do sangue. O sangue tem a cor vermelha, pode ter uma cor rocheada também, dependendo se esse sangue é venoso, se esse sangue é arterial. Venoso é o sangue das veias, que é rico em gás carbônico, é o sangue que está voltando para ser renovado, digamos assim. E o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, é o sangue que está sendo levado para oxigenar o nosso corpo. Então o sangue arterial é mais vermelhinho, o sangue venoso normalmente é mais roxinho. Então isso não vai importar para a gente. Mas digamos, você rompeu o suprimento sanguíneo dessa lesão, esquemiou, deixou tudo branquinho ao redor, e a lesão também clareou. O que é que significa? Que quando você rompe o suprimento sanguíneo daquela lesão, e ela clareia, que aquele pigmento dela é de origem de sangue, é de origem vascular. Então você já descarta 50% de possibilidades, ou seja, que seriam as possibilidades daquela lesão ter origem em pigmento de melanina. Certo? Então quais são lesões que têm origem em pigmento de melanina? Por exemplo, um névo, que é o sinal que a gente tem na pele. Pode ter na boca também. Um melanoma, que é um câncer de pele. É derivado de melanostos, de melanina pigmento da pele. Então se você conseguiu diferenciar que aquela lesão é de uma lesão vascular, você já descarta inúmeras possibilidades, inclusive uma possibilidade grave, que é o melanoma. Certo? Pois bem, então essa lesão clareou. Você percebeu que ela tem origem vascular. Então você vai trabalhar com algumas hipóteses de lesões vasculares, ou seja, lesões de vasos sanguíneos. Pode ser, por exemplo, um hemangioma. Hemangioma deriva de sangue, né? É uma má formação vascular, uma espécie de variz, dentro da cavidade oral. Então, é uma lesão benigna, e muitas vezes a queixa do paciente é relacionada à estética, ou alguns sangramentos quando há um trauma. Certo? Então, não tem necessidade de tratamento, a não ser que o paciente queira tratar por queixa estética. E o tratamento você faz com substâncias esclerosantes, ou seja, você fecha, você esclerosa aqueles vasos sanguíneos, para que não tenha mais aquela lesão. Certo? Outra possibilidade de lesão vascular é um hematoma. Hematoma é um extravasamento sanguíneo. Certo? Um extravasamento sanguíneo que pode ser devido a algum trauma, devido a alguma, digamos, plaquetopenia, que é a diminuição da quantidade de plaquetas. Algumas situações podem levar ao extravasamento sanguíneo na cavidade oral. Certo? Então, digamos, você está percebendo o extravasamento sanguíneo, você vai perguntar para o paciente, teve algum trauma nessa região? Você traumatizou? Que fizesse esse sangramento? Há quanto tempo começou? E aí você vai investigando, né? Em algumas situações, você pode, por exemplo, pedir um hemograma para esse paciente. Hemograma é o exame que avalia como estão as células sanguíneas. Você pode pedir um hemograma e também um coagulograma para saber como é que estão essas questões desse paciente, porque você está vendo uma lesão que tem origem vascular. Tá certo? Vascular em sangue, né? Pode ser também uma lesão traumática decorrente do sexo oral. Por exemplo, o sexo oral, se ele for feito de maneira muito brusca, muito intensa, ele pode provocar algumas lesões. Por exemplo, essa, que é um hematoma provocado pelo sexo oral. Vocês podem até assistir outros vídeos meus que tem aqui e mostra lesões ou como dentistas sabem que você fez sexo oral. Então, essa é uma delas. Então, hematoma. Outras situações que são de extravasamento sanguíneo são peteques. Peteques é, por exemplo, você faz uma pressão negativa. Essa pressão negativa pode fazer um vácuo na sua boca que favorece o extravasamento sanguíneo. Então, ficam esses pontinhos no céu da boca, pode ficar em lábios, que pode ter relação também com o sexo oral contra situações, por exemplo, bebês que podem chupar pirulito. Essas questões, fazendo essa pressão negativa, pode ter um extravasamento sanguíneo. Em algumas situações, juntando com relações clínicas, você também pode pedir um hemograma para avaliar. Existem lesões vasculares também, como essa aqui. Púrpura trombocitopênica idiopática. Nome estranho, né? Mas é decorrente de, digamos, extravasamento sanguíneo, ou seja, tem algum problema de coagulação, está fazendo esse sangue sair dos vasos sanguíneos e acumular na pele. Aí você tem que investigar. A púrpura trombocitopênica pode ter relação com HIV. E aí você também pode solicitar um hemograma ou alguns exames, por exemplo, com o HIV. Certo? Outras questões como essa também aqui. Isso aqui chama de sarcoma de capose. Sarcoma de capose é uma lesão que acontece em pacientes HIV positivos que podem estar entrando na AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O sarcoma de capose é um angiosarcoma, ou seja, é um câncer derivado de vasos sanguíneos. Certo? Isso acontece com frequência em pacientes infectados, por exemplo, HIV e também pelo Epstein-Barr vírus, que é o vírus da mononucleose, que é a doença do beijo. Então ele pode provocar esse sarcoma de capose nessas pessoas. E aí você também solicita exames para diferenciar. Então se o paciente é HIV positivo, você deu o diagnóstico de paciente HIV positivo, esse paciente faz o quê? Utiliza os medicamentos antivirais para combater o HIV e essas lesões provavelmente regritam. Em casos que não regride, você pode fazer esclerose, remover elas, pode utilizar radioterapia ou também quimioterapia nesses casos. Certo? Mas normalmente o tratamento com HIV faz com que elas regritam. Certo? Outra questão, gente, derivada de sangue, mas que não consegue, não de extravasamento sanguíneo, é a anemia. A anemia, gente, ela, a mais comum que eu vou falar é por deficiências de ferro e vitaminas do complexo B, que são nutrientes essenciais na produção das células sanguíneas e no transporte de oxigênio pelas células sanguíneas. Então as vitaminas do complexo B e o ferro. Quando esse paciente tem anemia, ele tem uma diminuição da hemoglobina, que está lá na emassa, a emassa é a célula vermelha do nosso sangue, ele tem uma diminuição da hemoglobina e a hemoglobina, ela tem uma porção dela que tem ferro. Esse ferro da hemoglobina é responsável por levar oxigênio para todo o corpo. Então se tem diminuição de ferro, vai ter diminuição de hemoglobina e consequentemente do transporte de oxigênio para todo o corpo. Então o que é que pode acontecer? As extremidades desse paciente, como por exemplo, pontas dos dedos, pés e boca, podem ficar rocheados devido a uma hipóxia. Hipóxia é diminuição da oxigenação. Então essa diminuição da oxigenação pode deixar a mucosa da boca rocheada, como vocês estão vendo aqui. Isso também pode ser um critério de diagnóstico diferencial. Então, eu falei de muitas lesões, eu vou dar uma simplificada, tá certo? Para vocês. Então digamos, eu fiz a manobra da diáscopia ou vitropressão e identifiquei que aquela lesão tem uma provável origem vascular. Eu posso fazer o que? Solicitar um hemograma, ricoagulograma, que é um exame super barato e muito simples de fazer, só coletar o sangue, para descartar qualquer outra situação e indicar os tratamentos para esse paciente. Podem ser escleroterapia, às vezes são tratamentos, por exemplo, uma anemia. Se trata anemia, aquela mancha arrocheada na boca vai desaparecer. Por exemplo, se paciente HIV positivo, tratou HIV, aquela lesão vai desaparecer. Se for lesões traumáticas por sexo oral, se for hematomas, eles vão desaparecer naturalmente, tá certo? Se for hemangioma, você faz escleroterapia. Então basicamente é isso. Então descartei os 50% que são de lesões de origem de melanoma, de melanoma, de melanócitos, de melanina, certo? Pois bem, digamos que eu fiz a manobra da diáscopia ou vitropressão, mais uma vez para vocês verem, e essa lesão não clareou. Significa que ela não tem origem vascular, ela tem origem pigmentar, ou seja, de pigmentos da pele ou outros pigmentos. Então a gente também descartou 50% das possibilidades que são lesões de origem vascular e vai trabalhar com os outros 50%, que são lesões de origem pigmentar. Primeiro nós vamos avaliar, é um névo? Um névo é o sinal que a gente tem na pele, a pinta de pele, também pode ter na boca. A gente vai avaliar. Pode ser um névo? Pode também. Então a gente vai avaliar a possibilidade de ser um névo. Outra questão que pode ser, vocês já viram aquelas restaurações de amálgama? Essa restauração aqui, metálica, que era muito feita antigamente, é uma restauração muito boa, tem bastante durabilidade, só que hoje ela está em desuso. Ou poucos lugares fazem ela porque existe um pacto para reduzir o uso de mercúrio. E nessa restauração de amálgama, ela tem prata, tem mercúrio, tá certo? Então ela está em desuso. Mas nesses pacientes, por exemplo, quando fraturam a restauração, ou quando tem uma situação, esse paciente vai extrair um dente e esse dente tem uma restauração de amálgama, durante a extração, essa restauração pode fraturar e entrar fragmentos ou pigmentos na pele do paciente. E pode fazer isso que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de tatuagem por amálgama. Então o dentista desconfiando, ele vai perguntar, você tinha restauração de amálgama aqui onde tinha um dente, que foi extraído, e aí ele vai correlacionando, e aí trabalhando com a hipótese de tatuagem por amálgama. Agora digamos, gente, você viu uma lesão pigmentar na cavidade oral, ou seja, uma lesão derivada de melanina ou de pigmentos. Essa lesão pigmentar não é um névum, não é uma tatuagem por amálgama, que são as principais. Mas você tem que investigar se pode ser um melanoma, que é um câncer de pele, né, de melanócitos, que são células que dão pigmento à pele, mas é um câncer bem agressivo, certo? E como é que você vai ter esse critério para diagnosticar o melanoma? Existe o critério que são letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E. Vou explicar cada uma delas para vocês. Por exemplo, critério A, que significa assimetria. Ou seja, você está vendo uma lesão, você traça uma linha no meio dela, compara um lado da lesão com o outro lado. Os lados são simétricos, ou seja, se parecem, ou são assimétricos, são diferentes. Então digamos, se eles são diferentes, a gente se enquadra no critério de assimetria, tá certo? Segundo critério, bordas. Observem as bordas desse tipo de lesão, são bordas irregulares. Muitas vezes você não sabe como é que elas estão terminando. Às vezes festoneadas, como a gente chama, né? Esse é outro critério. Se as bordas são todas regulares, são todas bem delimitadas, o critério das bordas é negativo. Mas se elas são bordas todas irregulares, todas mal feitas, os critérios da borda são positivos. Então já avaliamos dois critérios. Terceiro critério, C, coloração. Vamos avaliar a cor dessa lesão. Essa lesão tem uma cor homogênea, né? É um acastanhado, é um enegrecido, escurecido, é um azulado, homogêneo. Ou essa lesão tem várias cores. Tem uma parte que é mais acinzentada, tem outra parte que é mais acastanhada, tem outra parte que é mais azulada. Se é uma coloração homogênea, ou seja, tem uma cor só, é critério negativo para coloração. Mas se tem várias cores, é positivo também para coloração, tá certo? Vamos para a outra letra, a letra D, de diâmetro, diâmetro em relação a tamanho. Então se essa lesão tem um tamanho maior do que 6 milímetros, tamanho maior do que 6 milímetros, então esse critério de diâmetro é positivo. Mas se esse tamanho é menor do que 6 milímetros, o critério de diâmetro é negativo, certo? Então avalia com a régua, vê qual o tamanho dessa lesão nos seus maiores diâmetros, digamos assim. De cima para baixo, de lateral, lateral, certo? E o último critério, que é a letra E, é evolução. Quando eu percebi essa lesão, ela cresceu de tamanho? Essa lesão coça? Tem vasos sanguíneos ao redor dessa lesão? Tudo isso pode ser um critério que possa sugerir uma malignidade. Então melanoma, gente, na cavidade oral é mais raro. Mas quando aparecem lesões que a gente pode desconfiar de um melanoma, a gente utiliza esses critérios, tá certo? Então se enquadrando nesses critérios, o que é que o dentista ou o estomatologista faz, né? Ele vai encaminhar esse paciente para um cirurgião de cabeça e pescoço, ou ele mesmo pode fazer uma biópsia, certo? Ou encaminhar para um cirurgião bucomaxilo, ou ele, o estomatologista, faz uma biópsia. E nessa biópsia vai ser encaminhada para o patologista, para o patologista fazer a análise no microscópio e dizer do que se trata aquela lesão, certo? Porque existem vários subtipos de melanoma. E digamos, tem lesões que podem se assemelhar com melanoma, entrar nesses critérios, ou entrar em um ou dois desses critérios, mas o dentista querer fazer uma biópsia. Mas vai para o patologista, o patologista observa e fala, não, isso aqui é um nervo. Pronto, ele aqui segue, tá certo, gente? Agora digamos, o paciente que perceber essa mancha que pode ser um melanoma, o que é que vai ser feito? Depois que é confirmada, ele é encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço vai fazer uma remoção dessa lesão com ampla margem de segurança, ou seja, vai estender uma margem de segurança para ter uma certeza de que você tirou toda a possibilidade de ter células malignas naquela área. E depois esse paciente vai fazer tratamentos adjuvantes. Normalmente são imunoterapia, quimioterapia, né? Além da cirurgia. Pois bem, gente. Agora que vocês têm os critérios na mão, vocês vão avaliando. Apareceu uma mancha, essa mancha tem relação com algum trauma, então pode ser hematoma. Essa lesão é derivada de vasos sanguíneos, então pode ser lesões vasculares. Essa lesão teve uma evolução rápida, está crescendo rápido, se enquadra nos critérios da BCDE, aí eu posso buscar ajuda de um profissional, um estomatologista ou um dermatologista também, que é um médico especialista em pele, tá certo? Mas na cavidade oral, normalmente não, procure um estomatologista, tá certo, gente? Espero que eu tenha tranquilizado vocês e também dado informação, né, de quando vocês devem buscar ajuda para não ficar com muito medo, nem sofrendo por antecipação, porque tudo que você vai pesquisar na internet, você acaba chegando em algo muito perigoso e isso gera uma certa ansiedade. Eu dei para vocês aqui informação que vocês precisam para diferenciar as lesões e quando vocês podem buscar ajuda, né? Obviamente, tem uma lesão que está lá por mais de 15 dias, se a lesão não regride, se a lesão é nova, ela está evoluindo rápido, tudo isso você tem que buscar uma ajuda para tentar entender o que é aquilo, certo? Mas é uma lesão de estrapassamento sanguíneo, o hematoma, ele regride naturalmente, o corpo reabsorre. Lesões, digamos, provocadas pelo sexo oral, o corpo reabsorre. Uma pigmentação provocada pela hipóxia, né, derivada da anemia. Quando você tratar a anemia, ela vai se resolver. Um hemangioma, você fazendo a escleroterapia, ele vai se resolver. E por aí vai, né? Aquelas lesões derivadas do HIV. Quando você faz tratamento contra o HIV, ele vai também se resolver. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, que eu vou estar respondendo todas para vocês. Eu dou bastante atenção, assim, tenho muito carinho com o meu canal do YouTube. Gosto muito. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que gostaram de dar curtida, gente, para valorizar meu conteúdo, para entender que vocês estão gostando. E se inscreve no meu canal, para que você não perca nenhum conteúdo daqui para frente. E sempre que surge um assunto que eu percebo que tem interesse, eu vou destrinchando cada vez mais esse assunto para vocês, tá certo? Até a próxima, gente.